O responsável da Partnership Development Officer recomendou às comunidades que não deixassem animais à solta no campo de aviação de Icipala-Los Palos. A Partnership Development Officer é uma organização internacional não governamental que se dedica a melhorar condições de vida de populações via investigação na área industrial. A Partnership Development Officer alertou à comunidade de Icipala-Los Palos, especialmente a que vive perto do aeroporto de Icipala-Los Palos, que os animais à solta podem perturbar a aterragem dos aviões e a eventual evacuação de doentes e passageiros. O responsável da Partnership Development Officer, Marlon Cristianto, acrescentou que não são apenas os animais que se deslocam pelo campo, uma vez que alguns habitantes locais também utilizam transportes naquela área. Então, recomendou às autoridades locais que se alertassem às comunidades para não deixarem animais nem pessoas passarem nas proximidades da pista de aviação. A este respeito, o chefe do Sucurrasa, Armando Benesato, disse que no ano passado, uma equipa da Organização Cristã Internacional de Mission Evolution Fellowship já tinha colocado arames para que pessoas e animais não circulassem no campo de aviação, mas este foi destruído por desconhecidos. A Mission Evolution Fellowship, recorde-se, é uma organização cristã internacional cuja missão é pilotar aviões ligeiros e utilizar outras tecnologias para levar ajuda e esperança a pessoas de algumas das comunidades mais pobres do mundo. Na sequência, Armando Benesato garantiu que as autoridades locais vão continuar a alertar a comunidade para não deixar entrar animais ou veículos na zona do aeroporto. De acordo com o que a QRTT apurou, durante a estação das subas, os aviões não podem aterrar porque a pista do aeroporto fica totalmente enlameada. Segundo os horários da AMAF, há voz duas vezes por semana de Dili para Los Palos e regresso. Júlio Ceisas, RTTL E aí Obrigado.